Um bom dia, nessa segunda-feira de outono, meia chuvosa, meia o céu azul se mostrando. É típico o tempo de outono, o friozinho já batendo na porta, a gripezinha também, vem vindo surateiramente, mas não é disso que nós vamos falar. Hoje nós vamos falar de arte, porque a arte, eu costumo dizer, é o alimento da alma. Tem pessoas que apreciam a arte, tem pessoas, artistas, que produzem a arte para alegrar os leigos em arte, os leigos em fazer arte. Temos hoje conosco duas pessoas ilustres. Vou falar um pouquinho primeiro aqui do artista plástico, que é o Joan Trujol Juliá, artista plástico espanhol, nascido na cidade de Palma de Mallorca, em Espanha, casado com uma blumenauense, a senhora Estela Maris da Luz, que viveu na Espanha e lá se conheceram, se apaixonaram e casaram. Vieram da Espanha há três anos e aqui fixaram residência na rua Fritz Pernal, 377, apartamento 141, na Fortaleza Blumenau. É lá também que existe o ateliê do artista. É isso? Depois eu vou apresentar. Começou a pintar aquarelas e depois passou a óleo e acrílico. Teve várias exposições com êxito em Palma de Mallorca, sua cidade natal. Tá expondo como Mr. Gallery, Mallorca, Espanha, em 1995 e 1996. Master Gallery, Mallorca, Espanha, em 2002. Molina Mostra Dark Solar. Só Jorge? Só Jorge? Eu não sei espanhol, né? Estou apanhando aqui. Nossa! Na Espanha, em 2003. Look Art Gallery, em Look Maior, na Espanha, em 2004 e 2005. Galeria d'Arts and Drax, na Espanha, em 2006. Kreis, Galeria della Arte, em 2007. Espaço de Arte, Mabec, no Brasil, em 2010. E recentemente teve um indaialo, ainda tem, eu creio, na Fundação Indaialense Cultura. Com telas fantásticas. Foi lá que eu conheci o artista e, principalmente, as suas obras. E achei que nós deveríamos trazer a vocês, Telenautas, uma pequena amostra do que um ser humano artista é capaz de fazer. Então, é por isso, hoje, agora aqui, apresento o Juan Troiol e sua esposa, que é a Blumenau, é Maria Maris? Estela Maris. Estela Maris, né? Então, com vocês, os cumprimentos aí para os telespectadores. Pode pegar... Hoje estamos sem microfone fixo, é um microfone novo. O senhor pode fazer seu alô lá para a galera. Oi, mundo. Vão desculpar que eu não falo bem português ainda, porque minha esposa segue continuando, falando-me em espanhol, em casa. Ah, que legal. Então, é mais complicado para mim aprender rapidamente seu idioma. Principalmente, quero falar que eu visitei o Brasil antes de férias e, quando voltei à Espanha, falei com meus amigos, se um dia não me encontram aqui na Espanha, que me busquem no Brasil. E aqui estou. Que maravilha. Quer dizer que veio, gostou, se apaixonou também pelo Brasil, não só pela linda Blumenauense. Aqui, então, Estela Maris, os cumprimentos. Bom, primeiramente, oi para todo mundo. Eu não tenho muito o que falar, o Juan já deve ter falado tudo. Assim que, aqui estamos. Tá bom. Então, eu gostaria de saber de vocês, primeiramente, antes de falar em arte, assim, como eu sou muito curiosa, sempre gostei de saber, principalmente, assim, quando o cupido anda solto. Como é que vocês se conheceram? Não foi numa arena de touros, ou foi? Não, não foi. Não? Não foi numa arena de touros. Muito pelo contrário. Foi numa pescaria. Foi num barco muito antigo. Coincidentemente, eu falei para ti... Não caísse na água para ele salvar. Não, não caí na água. O meu cunhado tem um amigo, que é amigo também do Juan em comum, um holandês. E esse holandês tem um barco de cento e poucos anos, um barco antigo. O Juan era parceiro de tênis desse amigo, que é vizinho do meu cunhado, lá na Espanha. Tudo em família. Então, eu disse, ah, mas eu não quero ir, eu não gosto de pescaria, minha irmã. Vamos, 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 vamos. E aqui estamos. E você pescou. E olha o que ela pescou. Veja só. Sim, e pescar... Foi praticamente, então, amor à primeira vista. Foi, foi. Que beleza, né? E hoje estão aqui, ele veio consigo para Blumenau, em sua terra natal. E aqui ele continua a produzir aquelas fantásticas obras. Eu gostaria, Cleiton, que você mostrasse um pouquinho aí para nós de suas obras. Em seguida, ele também é eretratista, mas isso eu vou deixar ele falar depois, que nós temos muitos artistas plásticos, mas ser eretratista é muito difícil. Pintar a pessoa humana é muito, muito difícil. Eu, como leiga, sei isso. Então, veja bem ali. Esse foi o convite da exposição de Indaial, né? Que ainda estão ali. Ah, olha ali, as famosas touradas lá da Espanha, né? Pode ir passando. Quer falar alguma coisa a respeito à figura humana? Esta é uma obra da ilha, se chama Val de Moça. Esta também é de Val de Moça, onde morou... É lá da Espanha. É Mallorca, onde morou... Ah, é Mallorca mesmo. O músico. Morou... Ah, sim. Uma marinha. Essas são três barcas típicas da ilha. Se chamam... Llamando-se Lhaut, é o nome da barca. É um jardim típico da área. Natureza morta, né? Esta é uma... Se chama uma cala. Uma cala é um rincão de mar, uma entrada de mar. É que nem na Veneza. Vocês têm isso ali, é? É lá? Quase, também? É uma cala. Que muito bonito isso aí. Veja bem. Veja bem. Nós passamos, às vezes, numa porta. Passamos onde tem uma fechadura, um cadeado. A gente olha. Nós vemos meramente um montinho de... Essa não saiu muito bem. E o artista, então... Ah, mas essa aí... Volta para essa... Não, essa é a foto. Ah, tá. Ah, tá. Depois vamos falar. Marinhas. Mas eu ia falar um cadeado. Nós vemos um montinho de ferro retorcido. Mas um artista transforma isso em obra de arte. Aqui que eu resaltar neste quadro, é as manos. Outra cala. Cá já é a estrada, né? É caminho? Caminho? É uma entradinha, olha ali. Ah, um beco. Isso. Esse foi esse? Esse foi o meu beco. E aqui é o... Ah, é o casal. Em Indayá. Isso é Indayá, na noite da abertura, né? Da vernissagem. Como vemos aí, as telas são fantásticas, diversificadas. Agora eu gostaria que você nos mostrasse aquele retrato. Isso. Veja que perfeição. Então... Para que vean, notaran o teatro, haria falta a foto onde está. Tem que pôr a foto, Jund, paralelamente a foto, para ver a perfeição que foi... Veja bem. Dá para ver, não sei se dá para ver. Isso, então, é um tiniista, né? Esse é professor de tini no clube guaraní, em Blumenau. Ah, é de Blumenau. É uma instituição, esse homem, ali. Então, ele decidiu fazer um retrato, estou fazendo um retrato dele. Não está acabado ainda, só queria mostrar que... Ah, está em fase terminada, não diria porque soa diferente, no acabamento, né? Exatamente. Mas, no próximo bloco, nós vamos falar mais e vamos mostrar uma pessoa pintada por ele, aquele é tratada, muito conhecida. Eu creio que os telespectadores irão conhecê-lo. Nós estamos caminhando já para o primeiro intervalo, mas até logo mais estaremos aqui de volta. Até já. Tchau.